O cavaleiro que ocupa o segundo assento da távola redonda, Percival de Gales. Venho a este mundo por sua invocação. Juntamente a outra lança sagrada, o meu poder será seu, mestre. Compreendo, serei seu oponente. Eu, cavaleiro Percival, te derrotarei. Sim. Ótimo. Conte comigo. Oh, luz! Vamos, country! Perfure! Utilhe! Ó, luz! Tchum! Tchem! Misty Cold da Academia Atlas. Chuva de Isis! Em frente! Tchem! É chegada a hora. Assumirei a linha de frente, mestre. Ó, luz da salvação! Algumas coisas nunca mudam, não é? Porra, amigo meu! Misty Cold da Academia Atlas. Olho de Mejé! Seu pedido é uma ordem. Lança Sagrada. Cero duplo liberado. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Longinus. Caute Zero! Um precioso milagre já é daqui. Tchem! 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 Com firmeza até o fim Protegeram o meu caminho perante a batalha Misty Coach da Academia Atlas Coeira de Osílios Que a Luz reine aqui! Ótimo! Ok! Oh! Outra Lança Sagrada! Venha! Contagem regressiva Tongue no Scout Zero! Goa! Goa! Em frente! Outra Lança Sagrada! Venha! Tongue no Scout Zero! Goa! Vamos! Vamos! Cante! Oh! Luz da salvação! Oh! Amigo meu! Perfure! Urgile! Oh! Luz! Sinta o poder da Lança do Destino! Lança Sagrada! Cedo duplo liberado! Contagem regressiva! Tongue no Scout Zero! Um precioso milagre já está aqui! Dedico essa vitória a todos! Ao mesmo, honro o nosso mestre! Já acabou? Volte quando estiver pronto para uma luta de verdade! A batalha ainda não terminou! Mas aqui já é seu totalmente acabado! Que vergonha! Mestre! Recue! Comerei com moderação! Eu sou um adulto, afinal! Mestre, você deveria comer também! Seria bom para sua saúde! O sabor é... bom! Tem um gosto único, por assim dizer! Este ingrediente é realmente delicioso! Certeza que é por ser bem nutritivo! Estar de armadura realmente me acalma! Esta é minha verdadeira forma! Percival, o famoso cavaleiro da Távola Redonda! Ah, eu... te surpreendi? Bem, eu não pude deixar de agir como o meu eu jovem novamente! Cara, que vergonha! Há momentos em que nossas formas não mudam! Que estranho! Apesar de eu consumir tantos nutrientes... Originalmente era um escudo! Mas depois de algum tempo em batalha, percebi que seria muito mais adequado para mim se eu equipasse dessa forma! Ao fazer isso, posso usar minha lança ao mesmo tempo! Mestre, você investiu muito em minha pessoa! Então o retribuirei! Eu sou Percival, o cavaleiro! Através da outra lança sagrada, esmagarei seus inimigos! Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Muito obrigado, Alex Ribeiro Daniel, Rony Gomes do Santos, Luca José e Meph! Quer apoiar? Link na descrição! Deixa o like, compartilha e comenta! Valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto